Eu falei pra você, quando eu falo de feirão, eu sei o que eu tô falando. Sabadão é dia de feirão. Sexta, sábado e domingo. Olha, um mega feirão nas concessionárias Renault Auto Mega. Falando de concessionária Renault Auto Mega, eu tô aqui no Rio Tavares com o Jorge. Bom dia, meu querido. Bom dia, bom dia, pessoal. É isso aí. Super, mega, grande, hiper. Chame como você quiser chamar. Vem pra cá aqui, você tem uma condição especial pro seu seminovo e pro seu zero quilômetro, Gustavo. Atenção, sul da ilha. Chegou a sua vez de botar um Sandero zero quilômetro na sua casa, um Stepway, um Fluence. Tá esperando o quê? São, olha, veículos zero quilômetro, a pronta entrega. Jorge, pro seminovo, vai ter alguma taxa especial? Com certeza. Aprovação na hora do seu seminovo. Você tem uma condição especial no seminovo. Eu tenho mais de 100 carros pra poder vender pra você o carro. Pessoal, esse é o novo Fluence 2015, totalmente novo. É um carro que veio pra sacudir o mercado. Eu quero convidar você pra vir tomar um café da manhã com a gente aqui no sábado e no domingo. Pode vir pra cá. Eu vou estar aqui expandindo você com a nossa equipe pronta pra lhe vender. Painel, câmera de ré, você tem GPS, você tem tudo incluso, tudo. Eu tenho taxa zero, 50 vezes sem juros. Vem pra cá. Eu tenho várias opções, várias, várias, várias opções. Sandero, 36 vezes sem juros. Stepway tá lindo, né? Stepway é o lançamento e é o ícone do mercado. Você não tem um carro hoje no mercado, na linha Off-Road, tão bom e com tantas qualidades, num carro só, reunidas. Eu adoro falar, né, gente? Olha, Florianópolis é a capital da Sandero. É verdade, Florianópolis é a capital do Sandero. Então é bom demais. Vamos entrar dentro da loja e tem mais novidades. Logan, mais uma vez, melhor compra eleito pela Quatro Rodas em 2014. É o nosso Logan, mais uma vez, despontando no mercado, Gustavo. Quero lembrar, o Logan também tem taxa de juros especial, tem zero e tem taxa especial. Gustavo, nossos carros estão sendo sempre premiados. Mais uma vez, a Duster, melhor compra, Quatro Rodas em 2014, na linha SUVs, até 80 mil. Então você tem o carro, além de você ter um carro bom quando é zero, você tem um carro bom de revenda. Que essa é a condição especial, você ter revendido o seu carro depois, né? Os carros que vocês estão vendo aí, olha, o Clio também é outro carro também hoje, nesse sabadão. Custo-benefício, economia, tá aí o carro pro pessoal que tá aí em casa. Mas eu quero falar, gente, tá aqui, ó, linha 2015 também, o Sandero. As cores estão lindas, né? Maravilhosa esse azul mesmo. Linha Sandero, Expression e Dinamic, nós vamos ter nesse final de semana aí, só no final de semana, 36 vezes sem juros. Eu vou repetir, Gustavo, linha Sandero, Expression e Dinamic, 36 vezes sem juros. Uma condição imperdível. Então esse é o convite, gente. Lembrando, nós temos aqui os melhores mecânicos treinados pela fábrica. Você que mora no Rio Tavares, mora no sul da ilha, no aeroporto, venha fazer suas revisões aqui com a gente. Venha trocar o seu seminovo com a gente hoje, sabadão. Funcionando de feirão, começou na sexta-feira, foi um sucesso, já estamos entendendo bastante. Hoje, sabadão, vai até quando, hein? Sábado até as 16 horas, domingo até as 16 horas. Quero lembrar, Gustavo, nós vamos estar aqui esperando você com o café da manhã para você tomar com a gente. Vem para cá. É fácil, rodovia C405. Passou o trevo da seta, é logo na frente à sua esquerda. Pode vir para cá, 32, 31, 2100. Eu quero vender um carro para você. Vem que aqui dá negócio. Final do Mega Rio Tavares, corre para cá que eu tenho certeza. Vai botar um fluência na sua garagem ou um Sandero, isso é por aí. Corre.